Teve uma dupla de golpistas que acabou presa pelo SIG da Polícia Civil. Acompanhe. SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, divulgou nota à imprensa na tarde desta segunda-feira, informando que os investigadores conseguiram elucidar um crime de estelionato que aconteceu na cidade de Castelândia e, como dizemos no jargão policial, evoluiu para Três Lagoas. No final de semana, os investigadores receberam a informação de que um falsário estaria tentando vender um veículo em Três Lagoas de um modo muito duvidoso. Ao entrar na parada, como se diz, os policiais acabaram descobrindo que o carro era produto de golpe. O carro teria sido comprado com cheque fraudado na cidade de Castelândia. Em conversa com o suspeito de 36 anos, o mesmo tentou lubridiar os policiais dizendo que estaria em Três Lagoas, a negócio, estaria hospedado na casa de um amigo e que já estaria saindo de viagem. Mas dentro do carro, os policiais não encontraram nenhuma bolsa. Duvidando da conversa do falsário, os policiais fizeram a ronda em hotéis da cidade e em um hotel próximo à rodoviária, eles acabaram identificando a ficha feita pelo falsário e descobriram que no quarto que ele estava registrado havia mais uma segunda pessoa. Ao entrar no quarto, os policiais acabaram descobrindo que o segundo comparsa estaria também com documentos falsos. O homem que estava com o veículo Prisma, a Dilson da Silveira, acabou recebendo voz de prisão após os policiais descobrirem que ele estava com documentos falsos em nome de uma terceira pessoa, um laranja, assim como Roniedri Felipe Domingos Nascimento, que também estava utilizando documentos falsos. Na hora da prisão, Roniedri acabou quebrando o celular para evitar que os policiais descobrissem outros crimes praticados. A dupla tem vasta e extensa ficha criminal por conta dos crimes de estelionato, inclusive nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. No estado de Mato Grosso do Sul, aproximadamente 16 cidades têm registros dos crimes praticados pela dupla, que inclusive virou matéria de destaque nacional em sites e também emissoras de TV de todo o Brasil. Agora, o inquérito foi aberto e na segunda-feira, ontem, os policiais entraram em contato com a vítima para informar que o carro havia sido recuperado. E para a surpresa dos policiais, a vítima não sabia que ainda tinha caído num golpe, porque ela não teria ido no banco para sacar o dinheiro. Acreditando que o depósito era verdadeiro. Ao ser informada que o carro havia sido recuperado nas mãos de estelionatários, a vítima foi até o banco, onde ele foi informado que o depósito havia sido sustado, porque o depósito teria sido feito com cheque fraudado, cheque falso. A vítima deixou o banco e foi à delegacia onde registrou o boletim de ocorrência e, em seguida, veio para Três Lagoas para poder fazer a recuperação do veículo que estava em posse da polícia civil. O inquérito foi aberto para apurar se existem mais vítimas do golpe dessa dupla que estava agindo aqui na cidade e também na região. Assim como se интересou, vamos fazer a segundaunch millha e depois a outra dita E aí o que aconteceu com as vezes? Obrigado.